E Lula continua em caravana pelo Nordeste. Hoje ele visitou pescadores e mulheres pesqueiras às vendedoras de peixe em Recife. Ao lado de Dilma Rousseff, Lula encerrou a trilha por Pernambuco. Acompanhe. Hoje a caravana passou por Brasília Teimosa, favela urbanizada de Recife, antes de seguir para João Pessoa, na Paraíba. Ele deu a oportunidade ao Paulo estudar. Meu filho é bolsista, meu filho é bolsista, campeão de desempenho em matemática, graças a Lula. Conforme o ônibus da caravana passava pelas estradas, as pessoas se enfileiravam no acostamento com bandeiras e cartazes para saudar o ex-presidente. No Nordeste, nós éramos considerados um apêndice do Brasil. E Lula viu que a gente podia sim, Norte e Nordeste, eram estados produtivos, só era ter uma oportunidade e uma chance. E Lula deu essa chance ao povo do Norte e ao povo do Nordeste. Lula fez uma pequena pausa no município de Goiânia, na divisa entre Paraíba e Pernambuco, para a realização de um ato simbólico de passagem entre os estados. Eu quero que do mesmo jeito que eu tive o futuro, os meus filhos tenham o futuro também. Por isso que eu vim para ver ele hoje aqui. Amanhã a caravana segue para Campina Grande.